O BNDES acaba de lançar uma chamada sobre a internet das coisas. O que o banco quer efetivamente com essa oportunidade? Olha, nós temos uma expectativa enorme com essa chamada, ela foi lançada na semana passada, é um estudo bastante vasto. Nós esperamos atrair consultorias de elevada qualidade e ter como resultado final uma estrutura de políticas públicas para os próximos 5 a 10 anos para o Brasil nessa área. O entendimento do BNDES é que nós estamos em um momento de mudança de paradigma. Podemos estar no início de uma mudança de paradigma, que é a entrada da internet das coisas. A incorporação de sensores, todos os tipos de sensores em máquinas e nos mais variados rivais, vai mudar muito a forma que se produz, a forma como se vive, a forma como se oferece serviço na sociedade nos próximos anos. E nós precisamos orientar, ter um eixo orientador da política pública brasileira. A nossa expectativa é que com esse estudo a gente consiga atrair e ter uma agenda formulada para o governo e para o setor privado, construir uma visão de futuro na internet, levando em conta a agenda da internet das coisas. Ela tem uma possibilidade enorme de mudar radicalmente, de trazer competitividade para a economia brasileira. Nós temos a expectativa, vamos ver se ela se confirma, de gerar possibilidade de mudança de padrão, de renovação do tecido industrial brasileiro. Por quê? Porque se a internet das coisas trouxer de fato uma mudança no paradigma produtivo, toda uma gama de oportunidades, de oferta de novos serviços, de novas formas de organizar a produção, pode emergir diante disso, a forma como vivemos nas cidades. E isso, então, gera a oportunidade de ir para novos empreendedores, para novas empresas brasileiras. Então, quando nós dizemos, falamos da renovação do tecido produtivo brasileiro, é exatamente isso. Diante de uma mudança de paradigma da forma que se vive, se produz e se organiza, a possibilidade de ter novos atores e de renovar o tecido industrial brasileiro, claramente se coloca. Então, para o BNDES, o Brasil não perdeu a janela de oportunidades para a internet das coisas. Porque tem muita gente falando isso, que nós já estamos atrasados, que o Brasil está atrasado. Quer dizer, vocês não entendem que o Brasil esteja atrasado nessa disputa e que a gente não possa repetir, por exemplo, os erros que aconteceram na área de semicondutores, por exemplo. Olha, o BNDES, por tradição, nunca acredita que o bonde passou para o Brasil em área nenhuma. Em especial na área de tecnologia da informação, dado o dinamismo, a mudança permanente que se tem, isso é mais verdade ainda. O caso específico da internet das coisas, nós estamos na gênese, nós estamos no início. Mesmo os países mais desenvolvidos estão, nesse momento, discutindo e iniciando a implementação das suas políticas, gerando padrões de interoperabilidade, regulação nessa área. Então, o Brasil está absolutamente dentro do parâmetro internacional e, mais do que isso, o Brasil pode ter uma posição de liderança nessa área, geração de tecnologia. É indiscutível que o Brasil é um dos melhores mercados do mundo. Nós temos um grande ativo, que é o fato da população brasileira, do mercado brasileiro em geral, fazer a adoção de tecnologia diariamente. O Brasil é um dos melhores mercados em várias áreas. O grande desafio que nós temos é conseguir gerar tecnologia, gerar vanguarda empresarial e liderança na geração e criação de tecnologia no padrão internacional. Então, quando se abre uma oportunidade, uma janela de oportunidade como essa da Internet das Coisas, o Brasil, nessa área, precisa ter uma política, uma agenda conjunta do setor público e do setor privado, uma agenda de Estado que seja promotora do desenvolvimento do país, que, inexoravelmente, vai passar pela área de TIC. Só que, ao invés de estar em um setor especificamente de TIC, essa onda agora é muito mais ampla, porque a verdade é que tem uma ubiquidade enorme, o TIC vai estar presente nas mais variadas áreas. E falando em TIC, aqui principalmente para a área de TI, se fala muito que, com esse momento econômico conturbado que a gente está passando, mas a valorização do dólar traz um certo benefício para a internacionalização de serviços de TI. Como é que o banco enxerga serviços de TI? Você colocou o cartão BNDES, mas o cartão BNDES é muito para compra de produto, não tem para solução. Como é que vocês enxergam serviços de TI? Olha, o BNDES, há mais de 10 anos atrás, corrigiu um erro de origem, que era enxergar a tecnologia só do ponto de vista do produto. Havia até um vício, de certa maneira, da forma do banco agir. E hoje nós apoiamos as empresas de serviços. As empresas de BPO, todas as empresas que oferecem serviços com base em tecnologia da informação, têm apoio do BNDES nas linhas. Agora, de fato, o que nós precisamos avançar é na linha do cartão BNDES quando as empresas vendem serviço, vendem software como serviço. Isso precisa ser empacotado de uma maneira que a gente tenha um produto de prateleira. Esse é o grande desafio que nós temos. Mas é um desafio claramente endereçável, claramente tratável, porque no passado nós já enfrentamos outros desafios da forma que a certificação do produto dentro do cartão BNDES, a própria qualificação das empresas para poder oferecer os produtos. Então, é claramente algo que a gente pode e tem que endereçar, porque cada vez mais o fato é que a forma de venda via serviço, via subscrição, é que vai ser dominante. Então, nós precisamos, de fato, e essa é uma belíssima provocação, incorporar isso no cartão BNDES. Quer dizer, entender a computação da nuvem, entender a oferta da nuvem como real e não como uma coisa mais genérica. Exatamente. Nós precisamos adaptar. O BNDES precisa adaptar as suas linhas permanentemente às mudanças que ocorrem na área de tecnologia da informação. Precisamos fazer isso com velocidade e rápido, porque é um setor dinâmico por natureza. E a internacionalização? Você acredita que o Brasil hoje possa ter? Porque lá atrás o BNDES foi um grande fomentador, quis criar a grande empresa nacional, se tentou, inclusive, com fusões, com as fusões das empresas e tal. O Brasil tem espaço para vender mais lá fora? O BNDES pode ajudar as empresas de TI a vender mais lá fora? Bom, primeiro, eu queria dizer que o Brasil hoje, claramente, eu acompanho o setor há mais de 15 anos, está em um outro patamar empresarial. O Brasil conseguiu produzir, independente da atuação do BNDES, em vários casos, empresas de destaque dentro do Brasil e algumas que até atendem a demandas internacionais. Então, claramente, o Brasil evoluiu. A gente hoje tem empresa listada em Bolsa, nós temos empresas entre as maiores do mundo, em várias verticais da área de TI. Então, o Brasil provou que tem capacidade empresarial para figurar no ranking, vamos dizer assim, das grandes empresas de TI no mundo. Então, hoje, nós temos uma realidade absolutamente diferente do que tínhamos há 15 anos atrás. Agora, claramente, a desvalorização, dado que ela traz mais competitividade na relação câmbio salário, quando a gente está falando de serviço, a gente está falando intrinsecamente de remuneração de mão de obra, claramente, há um aumento de competitividade para exportação de serviços do Brasil. Eu acho que o grande desafio é o Brasil, de fato, conseguir se colocar em determinados mercados em que ele vire referência. Não meramente pelo fato da mão de obra ser mais barata. E aí envolve, claramente, uma ação coordenada do setor privado também e do governo, porque nós precisamos divulgar as competências e as capacidades brasileiras. E elas estão sendo ditas há mais de 10 anos, quer dizer, uma claramente é no setor financeiro. O Brasil tem um dos setores financeiros mais envolvidos do mundo no que diz respeito à sua operação. Isso é largamente feito através de TI. Quem morou fora do Brasil sabe que os serviços bancários brasileiros baseados em tecnologia da informação não deixam a dever a nada no mundo. Isso tudo é baseado em uma oferta de TI no back-office, vamos dizer assim. Então, nós precisamos promover isso e, a partir desse ganho de competitividade, conseguir colocar o Brasil em determinadas áreas exportando serviços. Claramente, é uma oportunidade que se reabre para as empresas brasileiras. Obrigado. Obrigado.